E o teu medo de ter medo, de ter medo Não faz da minha força confusão E a boca é meu espelho, em te navego Eu sei que a tua correnteza não tem direção E a tua correnteza não tem direção Em torno de dor, em te navego Eu sei que a tua correnteza não tem direção Porque se você parar pra pensar, na verdade não afasta Eu sou uma coisa da rolar, eu sou um grão de areia Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos Tudo que é gratuito e feio, é tudo que é normal Vamos cantar juntos no mundo nacional, a glória é verdadeira Vamos aliviar a nossa saudade e comemorar a nossa solidão Vamos festejar a inveja, quando me vi contendo de ver Com ninguém apenas de novo Você viveu como sonhou e me acostumei O Brasil é o país em toda e qualquer situação Eu quero tudo pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Eu quero tudo pra cima Eu quero tudo pra cima Obrigado.